A foda é sensacional Tô bolando pra dela, desnou a favela e ela E foi lá no mamar Te chamei pro barraco, tu ficou de quadra Assustada, fode pra caralho, maluca Já tô me segurando, rapidinho, gordando Sozinha pra pintar Essa raba na minha cara Rebola, mas tu não para, tá bom Tu fode diferente Adora macon e pente, ilusão Desce bebida, adora tequila Dispensou o meu limpo, falou que é modinha Mas disse que quer, dá pra não Essa é da boca da brava do jacar Só dois tapas, tu já fica embrasada Tá batendo a minha onda, tô batendo na sua bunda Caralho, que foda, maluca Teu olho tá pequeno, não tá enxergando nada Mas tua língua na Larissa tá ficando embrasada Tá batendo a minha onda, tô batendo na sua bunda Caralho, que foda, maluca Essa é da boca da brava do jacar Só dois tapas, tu já fica embrasada Tá batendo a minha onda, tô batendo na sua bunda Caralho, que foda, maluca Teu olho tá pequeno, não tá enxergando nada Mas tua língua na Larissa tá ficando embrasada Caralho que foda maluca Caralho que foda maluca O Homem de Mistérios O Homem de Mistérios